Conversa com o meu povo, aqui estamos unidos para juntos experimentarmos a vida de igreja. Se todos fomos batizados, temos uma responsabilidade, responsabilidade pela vivência cristã, responsabilidade também para sermos sal, luz e fermento no meio do mundo, para que esse mundo seja mais justo, mais fraterno, mais irmão. Mais solidário, não podemos nos omitir. Temos uma grande responsabilidade de sermos, onde quer que estejamos, na vocação, na idade, na situação em que nos encontrarmos, de sermos testemunhas de Jesus. Por isso a igreja tomou uma expressão de discípulos missionários para iluminar todo o trabalho que ela quer realizar em nosso tempo. Formar-nos como discípulos que se sintam e sejam efetivamente missionários para transformar o nosso mundo. Em nosso jornal A Voz de Nazaré, temos publicado a cada mês a proposta da palavra de vida oferecida pelo Movimento dos Focolares. Dentro desse ambiente de finalzinho do tempo pascal, que já nos orienta para o Pentecostes, o comentário da palavra de vida proposta para este mês, o comentário escrito por Chiara Lubick, que já foi para Junto de Deus, mas um texto que tinha escrito a respeito de uma parte do Evangelho, eu quero trazer para propor a nossa vivência neste período, porque é uma palavra proposta para cada mês. A experiência do Movimento dos Focolares é uma evangelização progressiva das outras pessoas e de quem está vivendo a palavra, que também se re-evangeliza continuamente, pondo em prática a palavra de Deus. A palavra que é proposta para ser vivida neste mês de maio, e ela pode ser oferecida a todos, não somente às pessoas que fazem parte de um movimento de igreja, porque trata-se de uma palavra do Evangelho. Fogo eu vim lançar sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. É o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 49. Vamos ao comentário da palavra de vida, que quero oferecer a você também, para todos nós, é uma palavra que serve para a nossa vivência. No Antigo Testamento, o fogo simboliza a palavra de Deus pronunciada pelo profeta, mas simboliza também o juízo divino que purifica o seu povo passando no meio dele. Assim é a palavra de Jesus. Ela constrói, mas ao mesmo tempo destrói, tudo aquilo que não tem consistência, aquilo que deve cair, aquilo que é vaidade e deixa em pé somente a verdade. João Batista tinha dito a respeito de Jesus, Jesus, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, prenunciando o batismo cristão, inaugurado no dia de Pentecostes, com a efusão do Espírito Santo e a aparição de línguas de fogo. Portanto, esta é a missão de Jesus, lançar o fogo sobre a terra, trazer o Espírito Santo com a sua força renovadora e purificadora. fogo eu vim lançar sobre a terra e como gostaria que já estivesse aceso. Jesus nos doa o Espírito Santo. Mas de que modo age o Espírito Santo? Ele age derramando em nós o amor, aquele amor que conforme seu desejo, devemos manter aceso em nossos corações. E como é esse amor? Não é um amor terreno, limitado, é um amor segundo o Evangelho. É universal, como o amor do Pai Celeste, que manda a chuva e o sol para todos, para os bons e os maus, inclusive para os inimigos. É um amor que não espera nada dos outros, mas que toma sempre a iniciativa, que é o primeiro a amar e a servir. É um amor que se faz um com toda e qualquer pessoa. É um amor que partilha. Um amor que cria condições para as pessoas oferecerem a própria vida em comunhão, como serviço, como disponibilidade para construir o bem. Este fogo do Espírito Santo, este desejo de que o Evangelho esteja presente em todos os ambientes, é a proposta que queremos fazer. Nós estamos prestes a realizar no domingo ou no sábado 19, domingo dia 20, o terceiro retiro dos missionários de nossa arquidiocese. O que nós desejamos é que haja este incêndio de amor, que se espalhe o fogo da Palavra de Deus onde quer que nós estejamos. Este fogo da Palavra de Deus, ele cresce, ele se espalha exatamente através do testemunho e através da pregação da Palavra de Deus. neste final de semana temos duas coisas importantes que celebramos. O dia 13 é o dia de Nossa Senhora de Fátima, quando a Virgem Maria apareceu aos três pastorinhos em Fátima, em 1917. Ela deixou uma mensagem que pedia oração e penitência. Esta mensagem se espalhou por todas as partes. Naquela presença da Virgem Maria, ela fez com que um incêndio verdadeiro se espalhasse por todas as partes. Nós celebraremos no próximo sábado no Santuário de Fátima a Procissão das Velas, depois no dia 13 a grande festa de Nossa Senhora de Fátima, temos festa de Nossa Senhora de Fátima também em Quaraci e em várias comunidades que tem o título de Nossa Senhora de Fátima. Evangelizadora. Nossa Senhora uma pessoa de tamanha simplicidade, aparentemente pequena e no entanto uma força de evangelização, de transformação impressionante do coração das pessoas. Outro fato deste final de semana é que o próximo domingo é o Dia das Mães. Segundo domingo de maio celebramos o Dia das Mães. Estejam as nossas mães aqui na Terra ou aqueles que já têm as suas mães junto de Deus, é bom a gente pensar naquele calor do colo materno. Como deixa marcas no coração de cada um de nós. E o fogo da evangelização, ele se encontra presente especialmente ali no regaço materno, no recesso do lar onde homem e mulher geram vidas, ali começa a possibilidade do evangelho se espalhar. Eu quero cumprimentar as mães para o próximo domingo, Dia das Mães, reconhecendo nelas a força impressionante da evangelização. Evangelização muitas vezes não feita com pregações, mas uma evangelização feita de carinho, de cuidado, atenção, perdão, respeito, valorização. Se nós pensássemos a partir desta palavra de Nosso Senhor, como nós queremos incendiar a Terra. Quando faço a celebração da Crisma nas paróquias e Dom Teodoro, Dom Vicente e eu fazemos muitas celebrações de Crismas, quando eu vejo aquele mundo de jovens acendendo as suas velas no cílio pascal, fico muito impressionado e faço a ideia de um incêndio. Se cada cristão, cada cristã, cada família cristã, cada comunidade, por menor que seja, cada paróquia, cuidasse de manter aceso esse fogo do Espírito Santo, nós teríamos pontos onde quer que estejamos para fazer um incêndio de amor, um incêndio com a força do Evangelho, para queimar aquilo que deve cair, para vencer aquilo que não pode se sustentar. Só que nós não vencemos nada através da violência, da força, mas vencemos através do amor, do diálogo, da valorização daquilo que o Espírito Santo mesmo realiza no coração de cada pessoa. Fique conosco aqui, daqui a pouco estamos de volta continuando a conversa com o meu povo. Conversa com o meu povo. Temos a oportunidade privilegiada de dialogar a respeito das realidades de nossa vida de igreja. Temos respondido às perguntas que as pessoas nos enviam. Hoje quero responder a uma pergunta que tem se repetido muitas e muitas vezes. Tem sido objeto de conversas com os sacerdotes, com casais, com pessoas que me cercam nas paróquias e querem uma palavra a respeito disso. Nós temos um número muito grande de casais cuja situação precisa ser regularizada porque são pessoas que não receberam o sacramento do matrimônio. O que fazer? Primeira coisa é que cabe a nós todos cristãos, bispos, padres, religiosos, religiosas, todos nós, cabe a nós fazermos de novo uma espécie de propaganda e campanha em favor do sacramento do matrimônio. Vivemos num tempo em que as pessoas se sentem absolutamente incapazes de assumir compromissos definitivos. só que quem tem medo de assumir compromissos definitivos depois paga caro o preço das opções que foram feitas. A quantidade de crianças e adolescentes meninos e meninas que estão praticamente sem uma referência familiar resultado das uniões que não tem consistência uniões que não tem firmeza uniões que são fortuitas que acabam logo como as pessoas começam a brincar de sexo de família de gerar filhos que fazer eu agora vou de repente condenar todas essas pessoas não eu penso que devo partir de você de você que sabe o valor do sacramento do matrimônio de você que sabe do valor da família fazer uma propaganda do sacramento do matrimônio e os casais bem casados bem resolvidos tenham a coragem de compartilhar as suas experiências é muito comum as pessoas contarem as coisas negativas e pesadas que existem em suas vidas existem até no nosso canal é claro mas existem até canais e programas de televisão que expõem as brigas dos casais ali em público e eu fico impressionado com a intimidade das pessoas é posta na praça pública num desrespeito muito profundo a dignidade dessas mesmas pessoas que se submetem a tais caminhos de ridicularização da própria vida esse é um problema com o qual nós convivemos mas não podemos também nos acomodar é necessário fazer um trabalho de conscientização de valorização a respeito do sacramento do matrimônio e do valor da família na abertura da semana do encarcerado eu observei já no programa anterior com você a sabedoria do superintendente da SUZIP falando de presos de egressos de recuperação reintegração reinserção social ele dizia podemos fazer muitas coisas mas precisamos primeiro cuidar da família a primeira coisa é o cuidado com a família matrimônio eu tenho o desejo já disse em vários ambientes isso e gostaria de encontrar especialmente casais que queiram trabalhar comigo nessa direção eu tenho o desejo de implantar na arquidiocese uma pastoral vocacional para o matrimônio porque as pessoas ficam pensando que vocação é só para a vida sacerdotal ou religiosa é necessário ter vocação para o casamento e é necessário levar mais a sério a preparação para o matrimônio não se trata de fazer um cursinho e bendito seja Deus porque esses encontros de preparação para o matrimônio pelo menos ajudam a dar um sentido diferente mas eu desejaria que houvesse em nossas paróquias um trabalho com grupos de namorados que pudessem os mesmos temas que depois são tratados nos encontros de preparação matrimonial pudessem ser tratados ao longo de um tempo ao longo de meses ou de anos para formar pessoas competentes digamos assim para formar famílias cristãs mas aí vem a pergunta e as situações dolorosas para as quais nós não temos solução vejamos algumas delas pessoas que se separaram e se casaram de novo não podemos pensar numa solução que no fundo seria mentirosa nem o bispo nem os sacerdotes ou os diáconos nem quem quer que seja tem o direito de falar assim olha não tem problema não você pode continuar comungar se você ouvir uma palavra desse jeito seja esperto inteligente e questione se de repente você está nessa situação não ponha brasa sobre a cabeça não é digno você procurar a sagrada comunhão sabendo que está numa situação que precisa ainda ser regularizada ah mas eu tenho desejo da comunhão é claro que tem desejo da comunhão ah eu vou declarar então que você ou quem quer que seja nessa situação que essa pessoa está condenada a se perder não nós temos um caminho normal da vida da igreja para as pessoas que são chamadas ao casamento que é receber o sacramento do matrimônio viver este sacramento e então alimentar esta vivência do sacramento também com o sacramento da penitência e com o sacramento da eucaristia mas Deus tem infinitos modos de tocar no coração das pessoas até gosto de observar que nós podemos ter a comunhão sacramental com Jesus eucaristia podemos ter a comunhão na vivência da palavra de Deus podemos ter a comunhão com o próximo na caridade na partilha no amor vivido dentro da família e eu tenho a certeza conheço muitíssimos casais que estão em situações semelhantes e essas pessoas sabem que o caminho para elas é a palavra de Deus é a inserção na vida da igreja e é o amor recíproco e também a prática da caridade mas existem muitas situações de casamentos cuja celebração do matrimônio efetivamente não teve o valor sacramental por isso existe um tribunal da igreja e os senhores parcos já sabem e podem orientar casais que procurem o tribunal da igreja alguém chega ao tribunal e diz assim eu quero anular o meu casamento me desculpe mas não existe essa repartição aqui não existe uma repartição de anulação do casamento como também não existe divórcio para a igreja o que pode acontecer é que um casamento celebrado não tenha chegado ao valor sacramental dou alguns exemplos uma pessoa foi constrangida foi obrigada a se casar gosto até de usar uma expressão parece casamento de quadrilha de festa junina em que o pai da noiva está com um revólver atrás das costas do noivo um casamento por obrigação não tem valor ah mas aconteceu a cerimônia na igreja mas não havia a intenção correta acho que os noivos e namorados precisam ter mais juízo agora dizer que vai ser obrigado porque a pessoa ficou grávida e casar só por causa da gravidez vai piorar a vida para a própria criança depois mas o tribunal da igreja pode analisar essas situações a pessoa não tinha consciência do matrimônio não foi adequadamente preparada e por isso não sabia o que estava fazendo não tinha reta intenção mas quero chegar a um ponto eu tenho resolvido várias situações daquilo que eu vou contar agora nessa semana mesmo eu assinei um decreto de reconhecimento de sacramento do matrimônio para um caso em que a mulher quer receber o sacramento do matrimônio e o marido não quer por vergonha por cabeça dura não sei porquê então ela conversou com o marido e disse para ela olha a igreja vai me dar o sacramento que eu tenho direito que eu quero comungar e os dois são livres já vivem juntos estão dispostos a viver juntos a vida inteira aí eu dei o reconhecimento dando a dispensa da celebração do sacramento da celebração litúrgica da chama forma do casamento e dando reconhecimento de casamento imagine a alegria dessa pessoa que agora poderá se confessar e comungar há muitos casos que podem ser solucionados um rapaz se casou com uma pessoa de uma outra igreja que não aceitava a presença do ministro católico e o rapaz disse assim mas eu não posso renunciar ao meu direito da vida sacramental e amo a minha noiva eu dei a dispensa da forma quer dizer o casamento que foi realizado naquele grupo religioso eu dei o reconhecimento sacramental e o bispo pode fazer isso quantas coisas podem ser resolvidas se as pessoas quando tiverem dificuldades procurem o seu parco converse com o padre o padre vai encaminhar as coisas com muito respeito às secretárias e secretárias paroquiais isso é assunto de padre por favor secretários e secretárias paroquiais quando houver situações assim digam assim o bispo falou que esse assunto tem que ser conversado pessoalmente com o sacerdote tenho a certeza de que poderemos resolver muitos e muitos destes problemas mas o assunto de casamento ainda vai dar muito pano para a manga devemos conversar muito sobre ele abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém